Yuhuuu Deni 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 Aqui vai ter cheque É pau, mais um vídeo No Caralho Isso Galera é o seguinte Cê tá doido, tô bem louco hoje Olha isso Olha isso galera Mano, começou a chover, tá ligado Aqui na minha cidade E não vai parar mais até domingo O pessoal já tá gravando aí Enchente em vários lugares, tá ligado E eu vou gravar como que eu tô me preparando Pra essa enchente, tá ligado Já tô aqui do lado da mini lancha Eu tenho um colete ali galera Tenho mais colete aqui Esse aqui é colete da mini lancha Se começar a chover demais Eu precisar de colete Tem aqui, tá ligado Então afogado nós não vamos dar essa pra melhor Tem a prancha também que boia E tipo assim ó E tem essa boia aqui ó mano Que eu já quero Já quero ativar ela de novo Essa boia aqui é top, tá ligado Aguenta até Até 200 quilos Nossa, dava de botar ela aí na lancha Ficava em top Até 200 quilos, tá ligado Isso aqui é o meu equipamento Pra trabalhar de salva-vida, tá ligado Só que eu acho que se eu passar mano Você salva-vida só lá no mar, tá ligado Tipo, ninguém vai pra praia agora Então eu tô mais tranquilo Tô de boa, tá ligado O negócio vai ser eu ficar em casa mesmo Ficar me cuidando, tá ligado Porque vocês sabem que eu não tenho carro pra sair Só tenho, tá aqui as naves As naves do ano Mini moto Motorizada e bicicleta Olha só essa bicicleta aí Você tá doido? Tem esse caixão aqui também Que sai azar né mano Tem que fazer alguma coisa com esse caixão aí Ô, dão alguma ideia que esse caixão aí Meu Deus cara Tem que fazer alguma coisa com isso aí Tem que me livrar disso aí logo, tá ligado galera E é o seguinte Vai vir uma tempestade, tá ligado Então se alagar Eu tenho golete Tenho tudo Aqui embaixo já deixo organizado Tenho aqui ó A fita zebrada Caso der alguma coisa Eu isolo algum Isolo algum lugar Algum local né Mas eu acho que não vai precisar Tá ligado Eu trabalhar de salva-vida agora né Nessa temporada Tá ligado Nessa temporada não Nesse temporal que tá vindo aí Entendeu Olha isso Mano do céu Ô, diz que é muita chuva Tá ligado galera Diz que é muita chuva Já tava aqui Já organizei a casa também Tem aqui meu capacete Que tá todo molhado Aqui tem um pastelzinho Que eu vou comer depois de café da tarde E olha só O Afonso Aqui tá o bagulho da Golpro Meu boné do Lacoste E organizei a casa Mano ó Por causa que Se vir temporal Aqui não molha Então aqui dá de eu ficar sentado Ficar sentado Olhando a chuva E tal Controlando Não sei como é que mede Quanto a milimetragem Falta né Pra milimetrar A milimetria Ah galera Não sei fazer Esse quarto aqui Já arrumei também O meu quarto Eu não vou mostrar pra vocês Mas já Tá revirado Que eu tava dormindo Até agora E aqui também Já arrumei Tá ligado galera Mano Tá Aqui é as minhas roupas Né galera Peguei lá da mãe Que tava sujo E Aqui é os presentes Da ex-namorada Nunca mais mexi nisso Tá fora tudo Que saudade da Jess Quem lembra da Jess Deixa ali Two Barts Deixa aí no comentário Mano Aqui tá as coisas dela Eu vou roubar esse chocolate Eu tô guardando Né mano Que Ah Tô morrendo de saudade dela Tá ligado A gente terminou Tá porra Viado Tem dinheiro aqui Mano Tem dinheiro aqui Viado Deixa eu ver mais O que que tem Tem as fotos dela O inscrito rasgou as fotos Tá ligado Tô com uma saudade dela Tem até as alianças Aqui ó Olha galera Já vou parar Que não vou chorar Né Vou guardar tudo aqui Mas ó Esse sem real Eu vou pegar E esse chocolate também Aqui o ursinho E as alianças Vou guardar aqui galera Quando ela vem pra cá Ainda vou conhecer ela Claro Ela mora aí na minha cidade Tá ligado Ela lá nos estados Ah deixa pra lá né galera Mas que eu tô com saudade Da gente Se tiver vendo o vídeo Beijo Gata Ei Peguei aqui galera Sem pila E o chocolate da garoto Tá ligado Tá porra Tô nem aí Então o quarto tá arrumado Tá tudo certo Entendeu Hoje é esse depois Devo Cara eu não lembrava Desse cenzão Agora Entrou o dinheiro Na hora certa Você tá doido Olha aí Já era Não sei Mas vou pensar Alguma coisa massa Deixa pra nós Deixa eu fazer Olha o Laurentino Mano Fala Que tu quer homem E aí Tô torto Sobre que eu comprei A caminhoneta nova Eu vi os vídeos Parabéns mano Que insano Obrigado Tô contente demais Tá então Agora eu tenho 500 pra me pagar Que eu tô devendo Pra mim Preciso botar O espaçador na roda Botar lona Trocar o para-choque Tu vai caprichar Eu tô aqui em casa Desanimado Tá chovendo pra caramba Não tem o que fazer Só que agora Eu tô fazendo Tá Mas tô fazendo Que eu achei Sem pila Ali Ali nas coisas Da namorada Mano Salvou né Porque daí na chuva O cara só come Daí gasta muito dinheiro É O cara come Bebe Vira no diacho E o cara Tudo certo Tudo certo Cara Aquele quentão lá Do carro lá Eu nem vou comentar contigo Porque eu tô tentando Arrumar um carro Pra ti ainda Tá sim Não tem problema Beleza Eu preciso de um carro urgente Ô torto Eu queria ver contigo Eu tava vendo aqui Agora Deixa eu te mostrar Minha caminhoneta nova Fala aí Nossa Mas é bonita Né velho É bonita Né torto Top demais Só que Eu preciso trocar Esse para-choque Aqui Meu velho Bater esse caminhonete Já veio batida E botar uma loninha Aqui Ô torto Aham Tá mas o que que eu tenho A ver com isso Não O negócio é o seguinte Torto Aí eu botei os led Nela ó Olha lá os led Nossa Igual a do João Tá lembrando Ah Deixa eu acender aqui Pra tu ver Torto Não acende aí Barra que massa Velho Olha só Torto Olha o que que tu disse Meu Deus Velho Barra ficou muito Insano Parece que é zumbi O bagulho Pois é cara Travou essa merda Agora não Agora voltou Voltou né Ô torto O negócio é o seguinte Cara Eu Eu botei led Botei todas as coisas E esqueci da transferência Cara Eu preciso transferir ela Tá O que que eu tenho a ver com isso Eu queria ver contigo aí Porque tu tá ganhando dinheiro Bastante aí Com o youtube agora né Ah mas O que que eu tô ganhando Não tô ganhando nada Tô quebrado velho Eu paguei as sobre rodas lá Nem passou meu cartão mano Lá Tô devendo milan E Eu acho que é só papo teu Torto O que Não cara Ô torto Eu precisava aí De um Um 350 pila Pra fazer Pelo menos a mistura O que tu quer dinheiro emprestado Meu Ah vai te a merda mano Eu não vou te liberar de grana não Não torto Faz um pix aí pra mim Só pra me ajudar Ó A tua mãe tem um cartão Bom lá cara Me ajuda aí Tá mas olha só O bagulho tá com enchente Agora pra botar isso aí aonde Como? Não entendi Tem enchente agora mano Que que vai ficar preocupado Com um espaçador Tá mas eu preciso botar Não é Vem assim cara Eu preciso botar Espaçador Trocar para-chocas Mano deixa pra segunda-feira Hoje é sábado Sei lá que dia que é hoje Velho Haha torto Mas ô Tu consegue fazer um pix pra mim? Daí eu já te mando ali Tá mas e Ah cara Não sei velho Eu vou passar Porque daí eu faço o pix No cartão de crédito da mãe Daí depois tem que pagar Dia 25 tem que pagar Tá Qualquer coisa Eu tento te pagar de volta Tá Daí eu te dou Um jurinho né Do 50 pila 50 É porque o cartão cobra Jura Eu vou passar no cartão de crédito Sabe como é que é Só que O cara tem que ser Parceiro né Torto Não queria cobrar em cima Mas mano Tu tá aí com caminhoneta Tá com tudo aí Eu não tenho nada Nenhuma cola pra andar Não tenho porque tu tá guardando No baú ali debaixo Aqui tô guardando Vou te mostrar aqui Tenho só a motorizada Minimoto Eu tô arrumando a minilancha Que que vai dar enchente Mano aqui na minha cidade Aí ó Aqui também tá inundado Tenho só as coisas aqui O bagulho tá tudo Sem gasolina Sem nada Nossa cara Ô Torto É Ó a minilancha aí ó Não é que eu queria falar Arrumei ela ó Não é que eu queria falar Mas só que eu tenho Um pouco de inveja Caralho de ti Ah que inveja Eu que tô com inveja aí Que tu tá com a caminhoneta Igual do Jonathan aí E eu que Eu queria ter uma caminhoneta Não tenho Ó eu tenho Sem pila em dinheiro Mas não dá Ó eu tenho Sem pila aqui ó Só que Esse aqui não dá né Porque é Dinheiro dinheiro Esse aí eu achei Nas coisas da ex-namorada Tinha que ser pix Tá Eu vou fazer No cartão da mãe Eu vou fazer Pra te quebrar o galho Tá Tu consegue mesmo Vou te botar Só vintão de juros Show de bola Torto Não Fechou então Então eu vou te transferir 330 Porque eu já cobro juros agora Depois tu me paga 350 Tá Fechou Pode ser Fechou Por mim Fechou Eu tô precisando De dinheiro Quanto é que é o Bagulho do espaçador Ah cara Eu tinha visto ali É bem mais disso Só que daí Eu vou enrolar o cara Lá né Vou dar o Trezentão Tá E como é que tá Enchente aí Ih Tá tudo inundado Aqui cara Não dá nem Tá Eu vi lá No teu vídeo Lá tu vai ficar Ilhado Cara É Já era Já tá ilhado Já era Já tô ilhado Cara Só a caminhoneta Que passa lá Mas Tá E daí A hora que a casa Pegar água na casa Vai dormir aonde Vai dormir aonde Ah Eu vou dormir E você dá a caminhoneta Né Sobe o morro mais alto Aí perto Né Claro Tem um morro bem aqui na frente Altão Daí eu vou lá E já Ah Então vai dar boa Tá Eu vou fazer o Pix agora Só que Tu sabe que o Pix É no cartão de crédito Né Então come o jurinho Por isso que eu vou Mandar o 330 Tá Manda Mas daí vai cair o 330 aqui É Vai cair na hora Só tu me mandar o teu Pix ali Tá E daí eu vou ter que pagar O cartão da mãe dia 25 Que é o dia que tu vai receber do YouTube Eu sei que tu tá ganhando uma grana também Ah Tô ganhando Mano Tô vendo a minha visualização ali É Tô nem aí Tu foi lá na casa do João Até quebrasse tudo também Bem feito Cara Ah Vai te a merda agora Tu não viu que foi o Trinca lá também Ué Eu tô te ajudando Porque eu sou do teu lado E tô te ajudando Né Tu sabe que eu quero tua amizade Pô É Então não vai queimar meu filme aí também Eu tenho que ir um dia ali na tua casa ali E vai ter que se resolver lá O João tá me expulsou E não quer mais um papo Tá não Vem aqui pra casa Então vamos pegar as mini motos Vamos derreter É É Vamos derreter Porque já era O João tá azedou Já É Ele acha que o Trinca é um certo Né É É uma merda né O cara tá ralado com isso aí Tá então Tá Laurentino Vou te fazer o Pix aqui Pra te ajudar Fechou então Manda o Pix aí pra mim Torto Tá beleza então E daí depois me manda a foto Da caminhoneta Como é que vai ficar E coisa Ah Fechou Vou te mandar ali então Depois Tá Valeu Daí eu te mando Comprar o Pix aqui Daí tem que pagar Até dia 25 Beleza Tá Fechou então Torto Falou então seu porra Tamo junto Vagabundo Ah Meu Deus Desliga essa merda Não Agora o Laurentino Me pedindo dinheiro Mas não dá nada Galera Vou fazer aqui um Pix No cartão da mãe É no cartão de crédito Tá ligado E tipo Virou um mês agora Daí tem que pagar Pagar dia Tipo Dia 25 Tá ligado Então daí Dia 25 Eu pago Não dá nada Tá ligado Até dia Até dia 25 Ele me paga Quer dizer Daí eu Eu deposito pra mãe Ah galera Nem era sobre isso O vídeo Mas agora Tipo assim Ó Tô preparado pra enchente Mas minhas roupas Tão secas Se der alguma coisa Um B.O. e tal Mano Dava de eu Tava pensando agora Se eu começar A ganhar dinheiro Com juros Vai ser muito bom Pra mim Tá ligado Eu posso Começar a emprestar Grana Vai dar boa Vou Vou tacar no rabo Do Laurentino De juros Ah quero nem saber Que é dinheiro emprestado Vai tu pagar juros Né Afonso Seu porra Vagabundo Até o Afonso Não aguenta mais essa chuva Galera Deixa o like E se inscreve no canal É nó Valeu Tchau 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 Tchau